Trânsite Arquitetura Patrocínio Essenza Casa e Jardim Casieri Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Camas, estofados, conforto de dia e à noite. Esse assunto interessa muita gente e por isso mesmo eu fui até a Bedding e conversei com a gerente Ana Cabral. Para saber mais detalhes, confira a matéria. Bom, eu que estou aqui na Bedding com a Ana Cabral, gerente da loja, a gente vai conversar sobre conforto em qualquer hora do dia. Porque agora então é a Bedding dia e noite. Como é que funciona isso, Ana? Bom, Larissa, é um prazer te ter aqui de novo. Estava com saudades. Bom, dia e noite. Durante a noite a gente já acompanha o nosso cliente há muitos anos. Então, trazendo o que existe de tecnologia de ponta no mundo, né? E agora no dia também, que é a parte living, que é a parte de estofados, poltronas. Então, a gente agora está nesse nicho também. Por isso, dia e noite. E aí vocês trabalham com a linha Natuzi, isso? Isso aí, a gente trabalha com... Somos uma loja exclusiva da Natuzi. Então, são sofás italianos, em couro. Então, é uma delícia que a gente já... Estamos, inclusive, sentado num deles. Então, é um conforto, além do conforto, a beleza, né? Porque sofá não pode estar aliado só um item. Tem que ter os dois. E na Natuzi, aqui na Bedding, a gente tem todos os modelos da linha deles. Então, o cliente consegue visualizar e sentir o que a gente está falando. Então, é muito bom. Então, aqui no showroom, na área dia, temos sofás, aquela coisa mesmo do dia, dos momentos de confraternização, família, enfim. E à noite, então, um espacinho mais intimista, dormitório. E o mais interessante que a gente criou, que depois a gente vai ver nas imagens, é conseguir aliar essas duas coisas juntos. Então, a gente consegue ter a cama, o colchão, junto com o sofá. Porque se a gente for analisar, a gente fica, quando a gente chega em casa, a maior parte do tempo, no quarto. Então, a gente ir ficando, por exemplo, num dia chuvoso, que tu não quer sair, ficar o dia todo na cama, se torna cansativo e chato. Então, a gente colocar uma poltrona legal, um sofá, criar um espaço gostoso, conseguindo agregar tudo isso junto, é uma delícia, né? Então, e sendo assim, a gente também agora está com uma linha de design diferente. Então, a gente está com umas camas legais, uns boxes legais, que ficam bonitos, não somente aquele box quadrado. E deu, é uma cama mais intimista, uma cama mais legal. E também desenvolvemos um colchão, que ele é feito à mão, com o que existe hoje no mercado de tecnologia, conforto, durabilidade e com marca própria nossa. O quarto deixou de ser dormitório, né? Hoje em dia, a gente faz muitas outras coisas, além de descansar, ler um livro, assistir a TV. Então, é importante, assim, se conseguir fazer uma ambientação, né? Claro, até porque o casal, cada vez mais, trabalha os dois fora. Então, é o ritmo de criança, de... Então, quando tu consegue ficar só os dois, e mesmo muitos levam trabalho pra casa, então, pelo menos está ali, está pertinho. Pode estar em mundos diferentes, mas não deixa de estar perto. Então, foi esse intuito que a gente criou, de conseguir aliar essas duas coisas juntas. Soluções pra total relaxamento e exemplos reais de um verdadeiro refúgio. Isso mesmo, que o casal consegue aproveitar esses pequenos momentos que se dão pra si, juntos, no mesmo local. Tá certo, então, né? Realmente, é um lugar muito acolhedor. E a gente entra aqui, a gente já se sente, né? Bem recebido, bem acolhido, muito gostoso. A gente, às vezes, se apega muito na beleza, na estética, e acaba, muitas vezes, esquecendo o que se traz dentro do colchão. E nós, aqui, a gente não só cuida da beleza, como o que tem dentro. Então, foi trazido sistema de molejos diferenciados, que é uma mola diferente de uma mola de força, com resistência, porque ele é um colchão macio. Ele traz a lã, que agora, né? A lã é extremamente térmica. Então, pode muito bem ter aliado ao inverno, pra ela te deixar quentinha, e no verão, ela ser extremamente fresca. Tem o látex, que é natural, linho. Então, é um colchão que ele é feito natural. Então, é uma cama, assim, ó, que foi desenvolvida cuidadosamente, trazendo a beleza externa e o que tem dentro do que existe hoje no mercado, em tecnologia natural, trazido da natureza pra um colchão. Por isso que é tão importante, além do projeto, né, a pessoa vir admirar e ver como realmente tá muito bonito, mas também vir aqui e consultar com vocês, porque realmente existe muita coisa por trás, né, não é só beleza. Não. E até, claro, que a gente tá falando um pouco meio artificial, mas o cliente vindo aqui, ele vai saber pra que serve cada tecnologia dessas, o que influencia cada item desse no seu corpo, na sua noite de sono, no bem-estar e na durabilidade do produto. Ana, e além da tecnologia, a Bedding se preocupa muito também com a diversidade, né? Isso aí, Larisa, porque a gente como viaja o mundo, e a gente entende também que cada ser humano é único. E cada ser humano necessita de uma necessidade, de um conforto específico. Então, aqui na nossa empresa, a gente tem mais de 50 modelos de colchões pra poder o cliente achar o que mais se adapta a si. Então, não é simplesmente um quadrado, é um conforto, é cada um precisa... Como é que eu vou... Trabalhar as particularidades de cada indivíduo. De cada indivíduo, porque um precisa de uma cama um pouco mais firme, outro tem uma necessidade de uma cama um pouco mais macia, Então, um precisa acomodar melhor o ombro e o quadril. Entre o casal, existem diferenças de peso, então a gente precisa atender eles. Então, é só vindo, o cliente vindo até a loja, pra gente poder achar dentro da gama de produtos que a gente tem, o conforto adequado pra si. Tá certo, então. Só queria, então, que tu convidasse as pessoas pra vir visitar a Bedding. E agradecer a sua entrevista mais uma vez, muito gostoso conversar contigo. Eu também te agradeço, um bom retorno. E eu convido todos vocês que estão em casa pra virem visitar, conhecer os estofados também, que tem uma gama de opções pra vocês verem. Esse novo lançamento que traz a nossa marca e o nosso produto cuidado, especialmente pra vocês que estão em casa. Trânsite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macro Vision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Cheg nous veículo game A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aktividade